Hoje a TV Lima está no segundo dia da festa do peão de salto de Pirapora para acompanhar o show do cantor Leonardo. Abandonado, não sei porquê a vida me trata assim Por favor, alguém me tire essa dor Ai, coração espinhado Como dói esse medo de amar Ai, como me dói esse amor Como me dói, como me dói o coração